E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Olhe o pastor Raul aqui, mais uma vez, com mais uma lição do nosso catecismo. Lembrando que a gente tá vendo o catecismo de Heidelberg, que é esse sistema de perguntas e respostas pra ensinar o evangelho. É um símbolo de fé. É um dos símbolos de fé clássicos da Igreja Reformada. Tô muito feliz de ter condições de trazer pra vocês o catecismo de Heidelberg. Tá gostando? Quer ser notificado dos vídeos novos? Se inscreve no canal, ativa o sininho, colocando que você quer receber todas as notificações e dá joinha nesse vídeo e nos próximos vídeos do Nascido. Assim, o YouTube vai ver que você gosta e vai te notificar do vídeo. Então, vamos lá. Domingo 51, lição número 126. Pergunta número 126 do catecismo de Heidelberg. Qual é? Qual é a quinta petição? A quinta? A petição número 5. Aquela que dói no nosso ego. Aquela que... Pega no rim. Pega no fígado. Dá aquele beliscão do lado, sabe? Que dá aquele tapa na cara. Sabe o meme do Batman e do Robin? O Batman já é. A parte importante do Pai Nosso é a quarta petição, não é? Cala a boca que você não viu a quinta. Bem por aí. Entendeu? Que a gente precisa de um chacoalhão e pensar melhor na quinta petição. Vamos lá. Qual é a quinta petição ou quinta confissão que a gente vê dentro do Pai Nosso? Aqui é mais claro mesmo. Já começa mais claro o pedido. Olha só. E perdoa-nos as nossas dívidas. Uma petição. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Vem um murro. Nós mesmo nos colocamos. Colocamos essa situação pra gente. Nós pedimos perdão pelas nossas dívidas perante o Senhor. Aqui nós pedimos perdão. Nós adoramos o Senhor. Nós nos colocamos a serviço dos planos dEle no Pai Nosso. Nós agradecemos. Nós declaramos a sua grandeza. Nós agradecemos a Ele nos manter. Ele nos sustentar. Ele ser tudo na nossa vida. A gente entender que tudo vem dEle. A gente falou tudo isso no Pai Nosso. E agora a gente pede pra Ele perdoar os nossos pecados. Porque mesmo salvos, nós somos o quê, pessoal? Pecadores. Os mais vis dos pecadores somos nós. Os mais vis dos pecadores somos eu e você. Nós pedimos pra Deus perdoar os nossos pecados. Nós vamos até o Senhor, na qual nós devemos não só dinheiro, mas nós devemos a nossa vida, nós vamos até Ele. E pedimos que Ele perdoe a nossa dívida de pecado, o nosso erro. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa por te envergonhar. Só que aí a gente continua assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós temos sim que pedir perdão daquele que é magnífico, daquele que é perfeito, daquele sem pecado. Agora, como nós estamos no sentido de perdoar o semelhante que nos causa uma ofensa, que nos faz mal, que nos rouba, que erra perante nós? Como nós estamos? Como nós estamos? Nós estamos perdoando? Que essa é a quinta petição. Quer dizer, por causa do sangue de Cristo, Senhor. A gente quer dizer com essa oração. Por causa do sangue de Cristo, não cobres de nós, miseráveis pecadores que somos, nossas transgressões, nem o mal que ainda há em nós. Porque o mal não é a nossa ação. Não é o que nós fazemos, mas nós somos maus. Nós temos que pedir perdão pelo que nós somos, não apenas pelo que nós fazemos. Porque nós somos. Nós pensamos o mal. Nós podemos não levar a cabo o mal, mas vem na nossa cabeça, quando passa, você homem, quando passa uma mulher bonita na tua frente, o cérebro, nós somos maus. A nossa natureza depravada, ela, em um minuto, você, não, 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 não vou pensar nisso. Mas a hora que você bate o olho, você, opa, opa, que seja esse minutinho. Esse minutinho denuncia a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza má. Então nós dependemos da graça do Senhor para perdoar o que nós somos, como maus e imperfeitos. E aí, continua. Assim como a tua graça em nós fez com que tenhamos o firme propósito de perdoar nosso próximo de todo o coração. Ou seja, da mesma maneira como o Senhor nos perdoa, que nós tenhamos no nosso coração também a condição de perdoar aqueles que nos fazem mal, que também são defeituosos, também são maus, que nós também possamos perdoar. Nunca vou esquecer aquela história do cobrador incompassivo. Um Senhor resolveu ir lá e cobrar a fatura dos seus funcionários que deviam para ele. Então estava lá, chegou um, ó Senhor, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ó Senhor, me perdoe, Senhor, por favor, Senhor. Por favor, perdoa minha dívida ou me dá mais tempo. O Senhor falou, não, tua dívida está perdoada. Aí a hora que ele foi embora, que ele viu na fila um colega dele que ele tinha emprestado dinheiro, ele pegou o cara, deu uns tabef no cara, vai me pagar agora. O cara, mas eu não tenho. Eu estou em situação difícil, eu não tenho. Eu vou te pagar assim que eu puder, me dê mais tempo. Não. Ele pegou o cara, entregou na mão do carrasco e mandou trancar na cadeia. O Senhor, que é poderoso, que sabe tudo, opa, peraí, eu te perdoei, você não pode perdoar o outro? Não, então vai você para a cadeia também. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que o quê? Se nós temos Deus, o Cristo que nos perdoou, o Cristo que pagou os nossos pecados sem que nós merecêssemos, nós temos que aprender a perdoar os pecados dos nossos irmãos para conosco. Os erros dos nossos irmãos conosco, por mais doloroso, por mais doído, nós temos que perdoar. Lembre-se também, perdoar não é deixar o cara aprontar contigo de novo. Mas perdoar, jogar fora toda mágoa, abençoar a vida daquela pessoa, essa é a nossa função. Deus poderia ter virado para a gente falando, não, você pecou, você errou, você me deve. Tu vai para o inferno para pagar a tua dívida. Por que Deus não poderia? Ah, mas é que Deus é bom. Peraí, Deus é bom, mas ele é justo. Ele é toda justiça. Ele estaria totalmente certo se ele resolvesse mandar todo mundo virar churrasquinho. Ele não está errado. O homem que é folgado, que é um belo dum folgado, é que fica com essa história. Não, Deus é bom, então ele não pode condenar ninguém. Por quê? Você não errou? Você não enfiou o pé na jaca? Você não virou o zóinho? E agora Deus, se ele resolver te condenar, ele está errado? De fazer você simplesmente pagar pelo pecado que você cometeu? Não dá para entender isso, né? É muita cara de peroba do ser humano. Mas não. Ele, como o senhor da parábola, age com o quê? Com misericórdia, sem ter obrigação nenhuma. Isso é o amor, mas é um Deus justo. E nós temos que procurar ser justos como ele. Amém? Então é isso. Qual a base bíblica para isso, pastor? Da quinta para a quinta petição. Salmo 51, 1, Salmo 146, 2, Romanos 8, 1, 1 João 2, 1, Mateus 6, 14 e 15. Tá bem? Então essa foi a lição número 126. A pergunta 126 do Catecismo. Tá bom? Entramos no domingo 51. E semana que vem a gente vai para o domingo 52, lição 127. Tá bom? Para a gente estudar. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Espero de coração que vocês estejam gostando dessa série. Não se esqueçam que aqui na descrição tem o link com todas as nossas redes sociais. Link para você baixar os nossos e-books grátis. E lógico, link para o nosso bacharel livre em teologia. Para você poder estudar a palavra de Deus. Extrair o conhecimento bíblico. Aplicar na tua vida. E transmitir o conhecimento bíblico da maneira correta. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus.